E aí 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 live no 4g aqui no Tardos Anedo Tardos Anedo Ah tô perdidão bem perdidão nem sei para onde eu vou e para falar a verdade eu eu sei mais ou menos para lá em 18 segundos para atravessar vamos ver eu vou te falar que eu botei um casaquinho aqui e sei lá em tá calor em tá já me tem um ventinho frio aqui me tirar o casaco aqui e aí que um gásinho bonito velho caralho hein Tardos Anedo e ainda mesmo from behind man it's the left to the center bafana bafana olha dá para ver o pontinho da do monumento ó tá vendo lá a ponta do ó e eu acho que a casa Branca para cá família aí eu não sei não mano aqui tá vendo que os prédios prédios eles não são altos porque que que acontece é o jo estava falando que o prefeito prefeito não alguém falou assim que a coisa maior tem que ser tem que ser os monumentos entendeu então nada pode pode ver que os prédios nada que são altos ó se o contário a um dois três quatro cinco seis sete andares e tudo de sete andares ó não são maiores não ó um dois três quatro cinco tá vendo mais ou menos tudo desse porra os carrinhos carrinho r$100 no Brasil 637 e outra coisa né mano celularzão na a mão caramba ó caralho você tá doido 10 real 10 dólar tu compra três daquele ali ainda sobra e o pradão caralho Prado tá aqui também mano caralho viado cara tá em todas mano aqui até os mendigos falam inglês é um bagulho é louco e tu aí mano arranhando no português seu lixo e aí fica verde oi 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 toma esporro da máquina velho faz isso ó agora vai ó ó ó verdola e a galera não atravessa não mano você tá doido já deve estar metendo marcha eu acho que a casa branca mesmo é essa que tem com certeza ó caralho vai ter é mesmo a construção da White House porra não vou ler isso não família mas aí ó botar a galera para mamar filhão deve ter demorado tá e eles falaram que quando o Joshua quando o Trump era presidente ele ele você não podia chegar tão perto da casa branca ele fechou aí agora com Biden né ele deu uma gente tá liberada você tá chegando mais perto tá então a multidão ali velho olha grande para caralho gás gigantesco que a gás é muito grande caralho falou que você tinha uma foto que eu tô e aí tu ninguém além agora vem amanhã aí um econom esse song vem e tal né aí caralho e diga das e tá bom vamos jogar videogame2 eu vou lá no outro lado tô bom a E agoraえー que é a Grey House do lado, mesma coisa só que cinza aqui é The Treasury Department aí tá Napoleão Bonaparte certeza que é Napoleão Bonaparte com aquela roupinha ali, não tem como ser outra olha lá, olha quem é olha lá Albert Galante mais conhecido como Napoleão Bonaparte guia turístico aqui, né, gays? você tá doido? secretário do tesouro grande secretário do tesouro ele mesmo olha o Michael aí, ó tem um memorial ali que é o memorial da guerra do Vietnã eu acho não sei olha que doideira pra lá, que maneiro, guys cara, tem um nossa, lá o bagulho da Brunelico lá embaixo, lá, ó tô ligado podemos ir lá, mas lá é chão, tá? aí, ó, as cachorras a coisa é o coisa criei no memorial do Vietnã, daqui a pouco eu boto aqui no coisa, ver se eu acho isso aqui eu não sei colher não, guys tá na 25 de março não fala não fala o que que é escavada Dom Pedro é tipo, quando ele tá com as duas patas no chão é que eu não sei o que aconteceu mas é aconteceu com duas patas no ar acontece alguma coisa também e com uma só no ar também acontece alguma coisa só não lembro qual que é entendeu? mas é basicamente isso quando o cara tá com as duas patas no chão é que é por um motivo com uma pata no chão é outro e sem as duas é outra sem as duas patas deve ter morrido na guerra alguma parada assim procura aí, guys peraí, escreveu quando as quatro patas do cavalo estão no solo significa que o homenageado morreu de causa natural se uma das patas estiver no ar quer dizer que ele morreu de ferimentos resultantes de uma batalha se as duas estiverem no ar que foi na guerra com a minha honra eu vou fazer o meu melhor para fazer o meu trato para Deus e para o meu país e para obter a lei de escala para ajudar outras pessoas em todos os momentos para manter-me físicamente strong mentalmente awake e moralmente straight caralho vibrato, hein, filho você tá doido caralho, que bagulho doido olha lá, que carro é esse aqui, família? e, ó e, ó caralho, guys é muito grande olha só olha o tamanho, cara ó olha aqui o Monumento Washington é um obelisco dentro do National Mall para o mais a George Washington 169 metros um prédio de 30 andares não caralho mais então porque 3 metros por andar 50 andares caralho pô, olha como é que eu tô, mano tive que botar um tô sem óculos de sol, mano doideira, tá? ó, se liga, cara isso é do ladinho dele, ó tamanho dessa caralho tamanho dessa porra, viado é muito grande tamanho dos blocos só pra tu ter ideia tamanho da minha mão nos blocos vem aqui ó o bloco zigueira pra um lado é o Capitólio pro outro é o Memorial Lincoln Capitólio é pra lá então, né? o espelho d'água é o Capitólio e o Memorial de Lincoln eu acho que é do outro lado lá já vi no filme aquele filme Planeta dos Macacos é o Monumento Legacy aí, ó pichando, hein? você é brasileiro fala porra nenhuma completo em 84 caralho, meu irmão aqui é cheio de coisa, né, mano? olha a bandeira aqui olha a coisa do dia D ali, ó olha a coisa do dia D ali, ó olha a galera, só com o pezinho dentro da água ali, ó olha lá, rapaz você está indo você está indo está indo no grande cruzeio em que nós esta a tantas palavras os olhos do mundo estão em você tenho com certeza em sua corajosa e devoção a a e a que foi o Eisenhower sabia que eu conhecia Isenhower escreveu um dia D lá Inglês ajuda aqui, ó Caralho, esse aqui não tem dia em nada Grande Marshall Porra, Inglês, ainda é rua mesmo, mano Cê tá doido Cada estrela, aqui tem 4.048 estrelas Que representa 100 americanos que perderam a vida Basicamente isso Caralho 405 morreram na Segunda Guerra Mundial E 620 na Guerra Civil Na Guerra Civil foi americano contra americano também A gente marca aqui o preço da liberdade Olha que maneiro, velho Cara, muito maneiro, tá? E olha essa tomada aqui, que maneiro Dá pra ver lá embaixo o outro memorial Não sei se tá legal a qualidade pra vocês É, meu irmão Começou ver um monte de loja em Ohio Mandou pra menina Não vou pro Ohio não, pô Tô indo, sei lá, pra Califórnia Aí ela, pô, rapaz, tu falou que a minha amiga ia pro Ohio Olha o Betinho E é pro raio que parto Tiozão do caralho, velho Cê tá doido Olha lá, olha lá, vocês tão vendo? Olha o pato, olha o pato Uns patinho em volta, tá vendo? Olha lá, só tomando um banhozinho Ê, delícia Caminhada, hein, guys Puta que pariu Blogueirinho, gente Tudo bem? Dá like no vídeo Rasta pra cima Tudo mais, tudo bem O que vocês fizeram hoje, hein? A Big Bike do Itaú Porra É só pedalar, né? Nossa, caralho Vai ter um futebolzinho aqui, porra Ah, já Download the Spin App Já fodeu Ai, ai, ai Ih, ih, ih Muito bonitinho, mano Olha só Como é que chama esquilo? Pss, 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 pss É gato Cachorro Cavalo Pss, 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 pss Golfinho Não sei Mas vou te falar, cara Eu gosto, tipo, acho legal Tipo, parar da segunda guerra Tem um museu do espião aqui Eu acho que eu vou amanhã É The Spie International Spie Museum Que é um museu de espião Tipo, caneta que atira Guarda-chuva que atira Night Visions Caralho Eu acho legal isso, mano Mas eu gosto de entretenimento, meu irmão Eu gosto de, sei lá Um parque aquático Montanha russa Sacou? Uns bagulhos assim, saca? Negócio de ficar só olhando coisa Eu não sou muito fã, não, mano Gosto, né? História A história da segunda guerra mundial Olha, top A mãe desse caralho Voltou? Voltou, beleza Olha aqui que doideira, meu irmão Deixa eu sentar aqui 33 segundinho, deixa Uh, papai Papai A mulher longe, tá? Olha que foda Não é chroma king, hein? Top demais Já vi muito em filme isso aqui, velho Muito em filme Inclusive tem uma cena do Forrest Gump Que é aqui Tem um palco aqui Eles estão falando umas paradas Andei pra caralho, tá? Se festar a Bethesda vai ver o Spider-Man Lá no topo do monumento Porra Vamos ver aqui, ó As costas Que maneiro, velho Que doideira É a primeira vez que você vai pra essa cidade Primeira vez Ah lá, o filha da puta tá na sombra, né? Porra, Lincoln Grande Abram Lincoln E nós aqui Nesse sol Dando moca na molheira Dá pra sentar no colo do olímpico Pô, irmãozão, não quero não Você tá doido, mano Grande, tá, gás? Grandaço, viado Primeira mijada aqui, ó Tá vazio? Ó Caralho, muito bem projetado, né, mano? Porra Eu vou chegar ali e lá vai cair Com certeza Ó Grandaço, viado Olha aqui Muito maneiro, tá? É, esse é George Washington Esse aí, ó Esse é George Washington Ele morreu com um tiro no carro Passando na rua aqui Aqui em Atlantic City Porra, não vou olhar não, irmão Nem se tivesse em português Não, nem se tivesse em desenho Ele é isso aí Muito maneiro, mano Caralho, gigantesco também, tá, gás? E vou te falar Ele não tá feliz, não, tá? Tá feliz, não Vou te falar que, porra Feliz, feliz Ele não tá, não É isso Grande que o pai gosta Ele é desse tamanho Zigueira Ele 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 Nasceu aquela doença lá É Ao contrário de nanismo Olha que maneiro, velho E o sol O reflexo do Do obelisco Batendo na água Olha que doideira Cê tá doido Agora, eu vim de lá Fui até lá Será que se eu sair aqui Eu saio lá? Eu vim pela Unicorn Que é uma plataforma de aposta Você pode apostar em você mesmo Esse que é o diferencial dela Ela é bem focada em esporte CS LOL Halo Em breve Rainbow Six com API Aí eles patrocinam a Blast Então eu vim aqui Com eles Pra fazer umas mídias, né Eu vou ver se eu consigo ir no Museu do Espeão E abrir uma Abrir uma livezinha de lá Porque aí eu Porque aí a gente consegue ir mais de boa Eu não vou conseguir ir hoje Nem sei onde eu vou agora Tá bom que eu consigo dar um passeizinho Ver uma horinha de live aí Foi top Só pra vocês conhecerem mesmo Jaelvis Fui família Beijo pra vocês Tamo junto Mas tá A gente volta aí Qualquer coisa É nóis Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo